Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol. Que noite fabulosa nos espera. O mediatismo em torno desta partida fez com que os adeptos comparecessem em peso. E é agradável ver como isso continua a acontecer. O céu não tem uma única nuvem, nem uma. O que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. O Spotify Camp Nou, mais uma vez decorado totalmente em Blaugrana. É assim que os jogadores recebem as boas-vindas, sempre. A bola já mexe neste jogo. Barcelona contra Arsenal. Ferran Torres, bola no espaço, é perigoso. Joga atrasado. A bola chegou, vai tentar o golo. Colasso, já está, tinha de deixar a sua marca. Não há a melhor maneira de começar um jogo. Não precisou de entrar no ritmo, não precisou de estudar o adversário. Simplesmente inventou uma oportunidade e fez o golo. Foi receber, rematar e faturar. E aí? E o placar já mexeu neste jogo. O juiz indica falta. White. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. João Félix. O Barcelona. Já segue na frente. Arranque perfeito. Sim, Pedro. É uma equipa que soube conquistar a iniciativa do jogo. E foi objetiva na finalização. A bola vai ao segundo poste. Insiste. Salta para encontrar a bola. Bom cruzamento, mas o cabeceamento não entra. O Barcelona colocou muitos homens na área, mas faltou alguma organização no lance. O Degard. O Degard. Procura alguém na frente. O João Cancelo. Bem na intersecção. Não consegue fazer o passo a rasgar. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés. Ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passo. João Félix. Conseguiu receber a bola. Ferran Torres. Ferran Torres. Cruza. E a defesa afasta este cruzamento. Podem lançar o contra-ataque. Vira o flanco do jogo. Condé. Vira para o flanco contrário. Recebe o passo longo. Marcos Alonso. Isto foi um disparate. São estes silêncios que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. Lewandowski. Com uma entrada faltosa. E o árbitro anota esta catolina no seu livrinho negro. White. O Barcelona. Tem tido muito mais bola e está em vantagem no marcador. Foi lá recuperar o que é dele. E estava lá para cortar o perigo. Joga-se na extremidade do campo. É uma jogada muito bem construída. Cria uma superioridade junto à lateral. O árbitro assinala falta. Mão no bolso e sai uma cartolina amarela. Estava na cara que isto ia acontecer. O árbitro já tinha avisado. O Barcelona. Tem dois jogadores amarelados. A bola não chega ao colega. O que é que é que é que é que é que é que é? O Bayern. Aqui é que há. Gabriel Jesus. O guarda-redes manda para a frente Gundogan Ferran Torres Vai por ali fora com tudo No lado oposto para João Félix A bola chega até ele Vai tentar dali Muito bem Estava lá o defesa para salvar a equipa Oh, parece que fez avaria O guarda-redes Gundogan Vai mandar uma bomba Passa o perigo e voltam a respirar de alívio É um excelente exemplo de como um bloco alto pressionante deve atuar Pressing roubo de bola, finalização, sem deixar a defesa respirar Mete a bola na esquerda Gabriel Jesus O Barcelona fez o golo nos primeiros minutos do jogo 1 a 0 ao resultado neste momento Bem visto, percebeu a trajetória da bola Um passe muito denunciado, facilitou a vida da defesa Lewandowski Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo Como um destaque negativo De como não se deve contra-atacar Passa errado E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos E terminam assim 45 minutos do futebol Muito disputado O marcador está em 1 a 0 E esperam-se emoções fortes na segunda parte Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte O Barcelona tem a vantagem Mas tem que segurar muito bem O adversário não tem nada a perder Basta um golo e complica novamente as contas Tenta cruzar E rechaça aquela bola Ferran Torres De Jong já assinou uma assistência neste jogo João Félix não foi capaz de escapar ao fora de jogo Gabriel Magalhães E tenta jogar com o período Procura alguém mais à frente Christensen Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Joga rasteiro para as costas das defesas Temos aqui alguns momentos emocionantes Mas no fim o herói que se aplaudiu Foi a defesa Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o remate Rice É assim no lado livre E sai o amarelo Sem quaisquer surpresas O Barcelona Já tem três jogadores adumestados com cartão Fábio Vieira Vira o jogo mais à esquerda De Jong O cruzamento é para o segundo poste Gabriel Jesus Vai ser lançamento Levandowski João Félix Faz magia com a bola Excelente a recepção Atira a baliza Tenta marcar Trabalho de categoria do guarda-redes Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano O Barcelona Com o canto É o primeiro da partida Choca para diante O Arsenal pode partir rapidamente em contra-ataque Remata Nota máxima para o guardião neste lance O Barcelona Beneficia do segundo pontapé de canto Os adversários ainda não têm nenhum Gabriel Jesus Está lá no momento certo O Arsenal pode construir uma resposta interessante Há sempre um risco disto acontecer Passo promissor É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa Agora é apontar todas as baterias ao ataque Sim, com certeza Gündogan cruza Quarto passe Interceptou É uma excelente antecipação Pode entrar E ele arriscou-se bastante ao fazer isto Uma agilidade espetacular Parecia um desenhanimento Se vai levar a cabo um cambio de jogadores Canto número 3 a caminho Apenas um para a equipa adversária Um alívio ainda que momentâneo Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza E apanham a outra equipa em contrapé Leva a bola para junto da linha de fundo E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa A bola não chega ao colega Lewandowski Mete a bola na esquerda Tem tudo para lançar o contra-ataque Devolve para o centro do terreno Recebeu a bola Estou a controlar a posse de bola Só falta o gol Lewandowski Foi uma grande oportunidade Para ampliar a vantagem Foi uma desilusão para toda a equipa Este golo dava-lhes mais tranquilidade Jorginho Vira para a direita O Barcelona Segue na frente com 1-0 E sofre falta E é o que já se adivinhava Sai amarelo A equipa riúne-se ali à volta dele Para o apoiar Pode ser uma lesão grave O Barcelona Já tem quatro jogadores amarelados Neste momento do jogo Com a decisão do resultado Por minutos Pede-se mais inteligência E concentração Esta entrada foi o mesmo sem pensar Mas que tiro Passou perto Marcos Alonso Lewandowski Vai tentar receber esta bola Vira o jogo Mais à esquerda Gabriel Jesus Ganha a posição E desmarca-se É, agora não há tempo a perder Tem que fazer chegar a bola O mais rápido possível A baliza Odegarde Pode ser a última Passe de bola Para elas Lá vai o levezinho Oh, boa leitura de jogo A leitura impecável Do lance Canto Pode ser a última oportunidade Há cinco minutos De descuento Remato aí Entramos em tempo de compensação João Félix Marcos Alonso Bundogan O contra-ataque É minha força Há aqui uma hipótese Para o contra-ataque Álvaro no flanco A bola passa perto do golo E o árbitro termina o jogo Passaram este teste Pela margem mínima E isso deve-se muito à defesa Que esteve simplesmente magnífica Lewandowski Vai levar o prémio Para o homem do jogo Este jogo foi uma vitória